Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex, aproveita que esse vídeo tá no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dá uma conferida lá. Então galera, vamos entrar aqui na minha base, vamos ver como é que ela tá, assim faz muito tempo, né, que eu não venho aqui na minha base, vamos ver aqui, é, tá tudo tranquilinho do jeitinho que ela tava aqui, eu construí a minha torretinha, né, não sei se eu mostrei pra vocês, não lembro se eu mostrei pra vocês, aqui tem o meu banheirinho, não sei a minha base pra você, aqui tem minha bicicletinha, né, vamos ver o que tem nessa bicicletinha aqui, então, agora essa bicicletinha, não, tem esse que dá pra me pôr ali, mas não vou pôr por enquanto não, aqui tem a bicicletinha, aqui meu tirerê, aqui tem umas coisinhas, é, aqui tem minha hortinha, pra me pôr ali, tá, já vou até plantar aqui umas coisinhas aqui, né, vou pegar essa aqui também, deixa eu pegar essa daqui, deixa eu ver o que que é isso aqui, hum, deixa eu colocar isso aqui aqui, o que que isso daqui faz, hein, o que é isso? Não sei o que que isso aqui faz, não, não está, né, acho que eu vou plantar na verdade isso aqui aqui, porque eu não sei muito bem o que que isso aí faz, né, então, por enquanto eu não sei o que que isso daí faz, vamos, deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer, mas ainda não sei o que eu preciso fazer com a minha madeira, né, eu acho que eu preciso organizar as minhas coisas, beleza, tem isso aqui, né, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, metal eu não trouxe, né, eu deixei lá, eu tô precisando organizar, acho que eu vou deixar isso aqui aqui, organizar as minhas coisas, né, preciso com urgência organizar, as minhas coisas aqui eu acho que dá pra pra ir ali e colocar ali pra fase, deixa eu colocar aqui, o meu tier, né, aproveita, não parei nesse canto, é isso aqui, aproveita, vamos ver se dá pra gente construir alguma coisa, deixa eu ver aqui, eu já tenho uns dois, né, o que que é isso, ah, daily quest, completa alguma daily quest, ah, beleza, depois eu vejo, deixa eu craftar isso aqui, pra ver se eu consigo uma daily quest, eu vou craftar 10 então, beleza, beleza, aproveito e, vou já colocar aqui pra encher de água, que a água é importante, bom, pelo menos que eu me lembre, é bastante importante, vamos ver aqui, roupa, né, isso aqui dá pra me craftar? não, não, as bancadas, dá pra me craftar isso daqui? não, gastei os metalzinhos em tudo, também, gastei os metalzinhos em tudo, também, deixa eu ver aqui, aqui, vou precisar fazer umas coisas, né, essa bancada já tem, lap table, preciso de várias coisas aqui ainda, deixa eu ver aqui, eu preciso desse metal aqui, preciso dos pregos, preciso disso aqui, e eu vou fazer um trabalhinho aqui ainda, isso aqui dá pra fazer outro, acho que vou fazer outra dessa aqui então, outra dessa, aproveitar e construir ela aqui, deixa eu ver onde é que eu posso construir ela, ah, meu Deus, não tem espaço, deixa eu ver aqui, construction, deixa eu ver, eu acho que vou botar isso aqui aqui, colocar isso aqui também, pronto, porque aí o que eu faço, eu vou construir agora aqui, isso aqui, pronto, eu coloco aqui também, deixa eu colocar aqui, pra virar, também paninhos também, que é bem importante, vamos ver aqui as coisas importantes que tem aqui, pra gente poder, nossa senhora, aqui tem praticamente, um, dois, três, quatro, quatro, quase sem, 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 sem águas, né, eu acho que vou deixar isso aqui aqui, por enquanto, vou colocar isso aqui aqui, eu vou colocar isso aqui também, madeira, o que eu vou fazer com a madeira, ah, aqui é um baú cheio das, coisas, tem bastante coisa, deixa eu ver aqui, o que é isso, vem cá moça, isso aqui, vem cá encarar minha coqueta, isso, boa, bem, deixa eu ver aqui uma coisa, o que eu vou fazer, eu vou colocar, acho que eu vou colocar, meus bifes pra fazer, né, gente, acho que eu vou fazer isso, vou colocar meus bifes aqui pra fazer, e aí, o que eu faço, eu vou, colocar vinte de madeira aqui, pros bifes fazerem, eu vou botar, isso aqui também, deixa eu ver aqui, que tem, aqui não tem madeira, eu vou colocar isso aqui pra fazer, aqui, pronto, a energia tá demorando muito pra encher, né, antigamente, uma hora dessas, minha energia já estaria cheia, por esse tempo que eu tô aqui, né, então, eu vou aproveitar, eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou fazer, investe, deixa eu ver aqui, bandagem, acho que eu vou fazer umas bandagens, né, fazer umas bandagens, pra eu poder utilizar, deixa eu ver aqui, onde é que fica a bandagem, bandagem, fazer dez bandagens, beleza, minhas bandagens vêm pra cá, e eu vou levar uns, esses bifes aqui comigo, caso eu sinta fome, tem que ser, acho que, nem precisa disso tudo, não, acho que só dez bifes aqui, o problema é a energia, que eu tô pensando, né, quatro tomates aqui, resolve o meu problema, deixa eu beber uma água aqui, beleza, beber bastante água, tomar um banhozinho aqui, mas daí eu tenho a questão, se eu, se eu sair, do jogo, e deixar o meu carinha aqui em casa, a energia dele sobe sozinha, é, vamos pegar isso aqui, beleza, não vou fazer mais nada aqui não, tá bem custosa, essa energia, né, bem custosa mesmo, acho que eu vou comer isso daqui, beleza, acho que eu vou levar isso aqui comigo, e eu vou ter que esperar a energia em ti, deixa eu ver uma arminha aqui, boa pra me utilizar, deixa eu ver aqui, uma arminha boa, pra me utilizar, acho que eu, posso levar isso aqui comigo, acho que eu posso levar isso aqui comigo, a coisa vai ser comigo, tá bom, eu vou ter que esperar, então galera, é, acho que eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, nas coisas aqui, vamos ver o que tem diferente, vou ver aqui, bom, aqui é, parece que não tem nada, né, não tem jeito de fazer nada, por enquanto, né, isso aqui também não, parece que não mudou muita coisa não, atualizaram mesmo, foi uma loja, né, e, acho que só, atualizaram só a loja e pronto, acho que é útil, mas também pode não ser útil, né, isso depende, vamos vir aqui no meu porão, enquanto a gente espera um pouquinho, tem que montar as bancadas ainda, tá gente, como vocês podem ver aqui, as bancadas faltam bastante coisa, não tem o que farmar, né, ficar itens, essa aqui já tá pronta, tá, essa aqui já tá completinha, essa bancada aqui, é que eu preciso abrir, né, vai demorar um tiquinho, aqui essa coisa aqui, essa coisa, que bom que não, não, não mata a gente, mas como que abre essa porta aqui, também eu gostaria de saber, se a gente encosta na porta, a gente leva um dano, ali, que ficou loucura, essa bancada aqui, a gente tem que construir ela ainda, mas ainda não construir ela também, né, o que será isso aqui, só apareceu um, uma bolinha, vermelha ali, mas parece que não tem, nenhuma relação com nada de novo, aqui não, eu consigo ter alguma interação com o sofá, com alguma coisa assim, será que não é, não é, parece que não, é que, é, parece que tem um baú, o que tem nesse baú, ah, essas coisas, eu coloquei um baú aqui embaixo, legal, então galera, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá, esse vídeo foi mais pra gente, é, vir aqui, ver minha base, ver minhas coisas, eu vou ter que esperar encher energia, né, é, e aí a gente, é, continua, no próximo vídeo, nossa jornada aqui em dó, beleza, é, então vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, e comenta aí o que você achou, é, encontro vocês no próximo vídeo do canal, fui, e aí, E aí